Bexiga é um dos bairros mais tradicionais e simpáticos de São Paulo. Nos anos 50, o bairro ficou conhecido como a Broadway Paulistana. Esse sangue quente que corre nas ruas do Bexiga fez com que o bairro marcasse seu nome na história do rock dos anos 80. O bairro exala a tradição se reinventando diariamente para manter a sua história viva através de intensa troca cultural. Mas foi pela comida que os italianos conquistaram os paulistanos. As tratorias, restaurantes típicos italianos, aqui receberam outro nome, cantinas. No meio de tanta macarronada, samba e rock, foi numa churrasqueira que encontramos a maior reinvenção do bairro. Marcos Guarda Bassi começou sua história aos 13 anos. Infelizmente, o lendário Bassi nos deixou em 2013, mas deixou também seu legado para a cidade de São Paulo com seu restaurante, o Templo da Carne. E por uma dessas felizes coincidências da vida, eu, Carol Fiorentino, estou no Templo da Carne, onde Marcos Bassi reinventou essa belíssima receita. Oi, Carol, bem-vindo ao Templo da Carne, a casa da minha família. Marcos Bassi reinventou a Bisteca Fiorentina para que todos os brasileiros possam apreciar esse sabor maravilhoso. Eu andei pesquisando e eu vi que a Bisteca Fiorentina, ela leva só sal, pimenta e azeite. É isso? É isso. Esse é o tempero que eles fazem na Europa, né? E nós aqui brasileiros, na verdade, não gostamos muito de comer ela crua. Agora, o que a gente vai fazer diferente deles lá? Para quem gostar, existe esse molho delicioso com alho, pimenta dedo de moça e azeite. Muito bem, agora, finalmente, a Fiorentino vai provar a Bisteca Fiorentina. Bom apetite, Carol. Apetite. Sensacional. E ela fica super macia, né? Super. Super. Hum. Maravilhosa. Muito bom, né? Amei a Bisteca Fiorentina. Um brinde ao Bixiga. Um brinde ao Marcos Bassi. E um brinde à Bisteca Fiorentina. Muito obrigada. Maravilhosa. Um brinde. Esta é a Vinícola Carme, reinventando clássicos. Beba com moderação. E aí E aí